Música Veio Moisés e trouxe a lei de Deus, que podemos simbolizar como um bolo, um bolo simples, com ingredientes simples. Mas Moisés morreu, os seus discípulos morreram. E os continuadores começaram a perceber que o povo tinha dificuldade de entender o bolo. Então alguém teve uma inspiração. Ora, por que não colocar um glacê em cima desse bolo? Por quê? Porque o glacê é colorido, o glacê é docinho. Vai atrair o povo, o povo vai comer, vai sentir o docinho do glacê e vai comer junto o bolo. Que excelente ideia! Vamos fazer isso. Todos aqueles fizeram e a lei de Deus passou a ser um bolo com glacê. Todos aqueles morreram, a tradição continua. Em uma outra época, o grupo reuniu e pensou. Ora, a lei de Deus é um bolo com glacê, mas o povo não está entendendo muito bem. Que tal, tive a ideia agora aqui, que tal a gente colocar umas jujubas coloridas nesse bolo? Porque o povo vai ver esse colorido, vai ficar atraído. E aí ele vai comer o nosso bolo com glacê e assim vão entender a lei de Deus. Que excelente ideia! Passou um tempo, mas alguém colocou jujubas, colocou confete, colocou gelatina, colocou frutas. Até que chegou alguém, olha gente, a lei de Deus é um bolo com glacê, com jujuba, confete, gelatina. Mas o povo tem dificuldade para entender essa lei. A gente tira o bolo, fica só o confete que é bem docinho, bem colorido. E a partir de um tempo, a lei de Deus ficou só o glacê com confete, com bolo. Aí veio Jesus e disse, olha gente, a lei de Deus é um bolo simples. Quem é você para falar que a lei de Deus é um bolo? Pois nosso pai, Moisés, nos deu o bolo com glacê. Você está sendo inspirado pelo demônio. Então, vamos matá-lo. E passou um tempo, aqueles discípulos que seguiram Jesus, continuaram levando a lei de Deus como um bolo. Mas eles morreram e passou um tempo, as pessoas começaram a perceber que o povo não estava entendendo muito bem a lei de Deus. E veio alguém e teve uma inspiração. Olha só, a lei de Deus é um bolo. Mas se a gente colocasse um glacê, o glacê, ele ajudaria. E passou um tempo, colocaram jujubas. Passou outro tempo, colocaram confetes e assim vai. E a história se repete. Aí veio Kardec. Está dizendo, gente, a lei de Deus é um bolo. Só que, com o passar do tempo, as pessoas começaram, poxa, é uma linguagem difícil. Vamos colocar um glacêzinho. Vamos colocar. E assim vai. Isto é, a tradição religiosa, ela sempre vai mudando com o passar do tempo. Mas, a forma com que os religiosos tratam essas coisas é sempre a mesma. Tudo que é colocado numa instituição religiosa se torna tradição. E a tradição não pode ser questionada. Se um grupo aceita, vira tradição. A partir daí não pode mudar mais. Então, quando a gente vê aí, um exemplo, O povo, nas reuniões espíritas, ele não consegue se concentrar antes da palestra. Que tal a gente ler uma página? Aí alguém coloca uma página lá. E a partir daí, toda reunião tem que ter uma página. Por que tem que ter uma página? Tem que ter uma página. Por que tem que ter uma página? Alguém, no início, tinha ideia do que era aquilo. Para que serve? Depois, apenas vão replicando. Ora, se a página tem a ver com o estudo que a pessoa vai fazer, Isso é, está dentro do planejamento do palestrante aquela página? Não. Então, para que a página? Ah, mas as pessoas não se concentram. As pessoas não se concentram por N motivos. Não é porque você colocou uma página ali que as pessoas vão se concentrar. Então, só que... Aí tem a escala do leitor da página. A escala da pessoa que vai botar a aguinha. A escala de não sei o que. Quer dizer, tudo isso são tradições que vão colocando com o tempo. Só que são coisas que não são necessárias. Necessário é o conteúdo. Se as pessoas não têm condições de adentrar no conteúdo, elas precisam se esforçar. Porque condição para alcançar o conteúdo, todo mundo tem. Porque todos são iguais. Todos são filhos de Deus. Então, as tradições que tem nos centros espíritas são criações de pessoas que não criaram aquilo por qualquer tipo de intenção, mas que, de alguma forma, cria-se paradigmas. E quem questiona esse paradigma, de modo geral, no meio religioso, é visto como uma pessoa má, de má intenção. Esse é o grande problema que a gente enfrenta ainda por aí. As pessoas fazem as coisas e não sabem por que fazem. Ou quando alguém pergunta para que serve isso, vem aquela resposta. Não, é assim porque é assim. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. 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 A CIDADE NO BRASIL